Voltamos ao intervalo e agora conversamos com o Juvenal, ele é fonaudiólogo e músico e é uma das estrelas desse evento porque é um homem de muita capacidade, de muita intelectualidade e que sabe muito da voz, do preparo da voz, porque é um homem do canto, além da especialização da fonaudiologia. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui e é uma gratificação ter aceito o convite do doutor Wilson para nós ministrarmos aqui esse curso que vamos falar sobre a voz, a laringe e como funciona realmente o som através da laringe quando se faz a emissão do canto e da fala. Tu és um baiano, é verdade isso? Eu sou filho de baiano, na realidade. Mas eu moro em São Paulo, aliás, eu nasci em São Paulo, mas sou filho de baiano. Juvenal, como tu vês, não ainda pelo lado da música, mas como tu vês a fonaudiologia hoje? Quais são os grandes desafios da fonaudiologia no Brasil? Eu acho que o grande desafio é fazer com que a população compreenda o que é a fonaudiologia, né? Qual é o papel do fonaudiólogo dentro da sociedade e como ele pode ajudar em várias ramificações, que é a voz, que é a motricidade oral, que é a áudio e que é a linguagem, distúrbio de linguagem e a neurociência agora dentro, que a fonaudiologia está ocupando o espaço? Era considerado, talvez ou desconsiderado pela medicina em geral, a fonaudiologia, visto algo com certa reserva. Eu tenho convicção disso porque eu vi alguns profissionais da área falar a respeito, né? Dizerem, já estive num congresso em Porto Alegre, onde eles comentaram. E hoje a gente vê uma necessidade, uma integração. Claro que a gente vive um mundo que tudo age em rede, né? Absolutamente é necessário você olhar profissionais específicos e que tenham habilidades específicas, como é o campo da fonaudiologia. Tu concordas com isso? Concordo plenamente. Eu acho assim que foi se buscando o papel, quer dizer, a posição do fonaudiólogo no meio, médico principalmente, né? Então a gente pôde perceber, e eles também, que o médico faz o diagnóstico e quem trata é o fonaudiólogo. Então isso é muito importante quando existe essa correlação dos dois profissionais, um interagindo no trabalho do outro, mas sempre acrescentando. E isso ganha um campo muito grande, principalmente no canto, que era um termo que ficava para trás. E hoje muitos cantores, tanto os cantores eruditos quanto os populares, estão utilizando da fonaudiologia para cada vez melhor desempenhar o seu papel dentro do canto. Dentro dessa questão que tu faz uma associação de exigência mútua, fonaudiologia e música, né? Ou aperfeiçoamento musical, como é que é essa atuação na área da música? Bom, eu venho da música, né? Na realidade eu sou formado em piano, fiz piano há muito tempo, me formei, me tornei um concertista, toquei muito tempo com orquestra, depois vim para o ramo do canto, aí me especializei em canto, e aí fui cantar na USESP, que é na Sala São Paulo, cantei lá durante seis anos. E aí, vendo o papel do músico como pianista, o papel do cantor, eu falei, tudo tem a ver com a fonaudiologia, né? E como eu posso entender melhor isso? Aí eu mergulhei e fui fazer fonaudiologia, e aí eu tento hoje linkar todo o papel da fonaudiologia com os conceitos que o cantor fala, que nós chamamos que é o musiquês, que ele tem a compreensão dele, e aí eu tento unir esses dois e dar a compreensão para ambos os profissionais, tanto o cantor quanto o fonaudiólogo. Eu vi que há professores de música hoje aqui, estão escritos. Eles vão conseguir captar muitas coisas novas, esta intenção, e tu mostrar de fato que o trabalho deles pode ser cada vez mais brilhante e necessário? Sim. O meu papel hoje é que, além de eu trazer dois cantores de São Paulo para mostrar o canto lírico, o que é o canto lírico, e é onde é se baseado, foi baseado, muito canto popular, veio do canto lírico, né? Então a gente está começando com o canto lírico, para que o pessoal compreenda que abordagem é essa, e aí eu dou duas palestras, uma sobre terapia vocal, né? Quais são as abordagens mais recentes dentro da terapia, tanto da voz falada quanto da voz cantada. E a outra palestra eu vou falar sobre os ajustes do trato vocal, né? Nos diversos estilos musicais. Então, que vai abranger tanto o canto lírico, o rock, o belting e o canto popular. Eu vi que tu és um homem eclético na área da música. Obviamente, quando eu falo eclético, eu não digo que tu gostas de tudo, mas tu lidas com tudo e trabalha com tudo, obviamente. Porque muitas vezes a gente tem que ser médico e não é eclético. Mas como tu estás vendo a música no Brasil? Tu estás vendo cada vez gente mais capacitada ou ainda muitos midiáticos? Tu que és um homem da voz e que conheces e ao ouvir já sabes. Eu acho que a primeira educação não é nem pelos profissionais da voz que são esses cantores, mas sim o povo entender o que é uma boa música, porque tudo é imediatista, né? Então, quando você precisa alcançar o povo, então é muito mais rápido você ter algo imediato não trabalhado e alcançar aquilo que entra no gosto da população do que aquilo que foi elaborado, que foi tratado e trazer para que a população goste. Então, muitas pessoas têm cantores fantásticos que acabam se especializando, melhorando. Maria Rita é uma dessas cantoras que eu posso citar aqui. Gal Costa, eu posso citar o Ney, o Ney, o cantor. Ney Mato Grosso? Ney Mato Grosso, isso. Eu estava confundindo com Ney Latorraca. Ney Mato Grosso. Então, eles foram o quê? Aprimorando a sua técnica. Eles foram trabalhando com exercícios e aí eles vão refinando o seu canto. Então, se a gente pegar eles no começo da carreira para hoje, tem uma diferença muito grande. Lógico que existe a maturidade, da musculatura, tudo isso e da idade. Mas existe um refinamento no canto, né? Então, hoje, o principal fator é alcançar a população e mostrar que nós podemos melhorar a música brasileira tendo todo esse conhecimento a favor tanto dos cantores profissionais quanto da população. Eu tenho uma curiosidade. A música sertaneja está muito forte no Brasil. E a gente vê aqueles cantores fazendo segundas vozes, um contralto, às vezes um primeiro tenor, alguma coisa assim. Eu não consigo definir muito bem. Mas a gente vê que, pelo menos eu leigo na história, estão usando muito a garganta, né? Diríamos assim. Tu vê que não estão educados. Isto é muito prejudicial ao longo dos anos? De fato, vai prejudicar a voz? Sim. Quando eu utilizo, para que a população tenha um exemplo rápido do que você me perguntou, isso acontece na voz falada. Se eu começar a falar com você desse jeito, eu tenho uma transformação, uma mudança do som. Como eu posso falar assim, tudo bem com você? Essa coisa meio abafada. Então, as pessoas... Ou então eu posso pegar e mudar totalmente o gesto da minha voz. Então, quando eu passo a fazer isso, os ajustes que eu faço, tanto na voz falada, e eu falo muito mais do que eu canto, eu acabo transferindo isso, às vezes, na minha maneira de cantar. Ou canto em tonalidades agudas demais, que não é o alcance da minha extensão vocal, ou da minha tessitura vocal. Então, eu acabo o quê? Forçando todo o aparelho fonador para aquela emissão, que, com certeza, eu vou criar uma patologia ali em cima disso. Então, lógico que o cantor, sendo ele do sertanejo, e principalmente o sertanejo, que ele quer cantar, ele quer fazer a segunda voz, ele quer fazer justamente os tons das músicas que ele escuta com os verdadeiros artistas. E, às vezes, eles não querem abaixar a tonalidade. Então, eles querem e acabam fazendo todo um esforço no seu trato vocal, na sua laringe. E aí se cria, assim, todo um esforço que, às vezes, a gente... Até esse esforço, ele fica externo. Você percebe. Ou com a veia muito forte, sobressaltada, ou com expressão do rosto, como se estivesse sentindo dor. E aí você fala, nossa, será que ele está cantando ou ele está... Então, é muito fácil. Só para dar um outro exemplo. Se eu falo com você, um, dois, três, na voz falada, né? Você fala, um, dois, três, eu já fiz um outro ajuste na minha laringe. E eu passo a falar assim. O canto é a mesma coisa. Se eu faço um canto... Isso é laringe. Isso é um esforço que depois eu vou criar uma... Uma lesão aí que depois eu vou ter que tratar. Tu concordas que, de fato, nem tudo que se ouve é bom e que nós precisamos aprender, nos educar, para que a gente tenha um gosto mais refinado e façamos cobranças mais contundentes? Com certeza. Eu acho, assim, que o profissional ou o ouvinte, ele tem que ter três palavras importantes que eu considero que é o conhecimento, a habilidade que vem do treinamento e a atitude. Então, se eu tenho conhecimento para julgar ou pré-julgar uma música que eu goste ou desgoste, ou ache que seja bom ou não, eu tenho que ter um conhecimento daquilo. Mas, para eu ter isso, eu preciso ir a fundo, saber, entender como se passa, como se fazem os outros, os novatos que entraram agora, como eles estão realizando. Então, se tiver um conhecimento, se tiver uma habilidade, eu treinar o meu ouvido a ouvir. A habilidade não precisa ser eu cantar as músicas desses cantores, mas treinar o meu ouvido a perceber, sabe, sons diferentes, a harmonia, tudo, aí eu vou ter uma atitude de pré-julgar se isso me faz bem, se eu gosto ou não. Por último, eu gostaria que tu desse uma dica para o nosso telespectador do uso da voz. Eu sei que absolutamente não tem como definir este momento e alguma coisa que seja extremamente grande, extensa, uma essencialidade. O que ele pode levar em uma rápida fala? Então, o principal fator é você saber se o teu som agrada a você. Eu posso estar falando e tem muita gente que reclama, olha, a minha articulação não é tão precisa assim, então eu tento falar com você e não articulo, eu preciso ter essa articulação. Outro fator é eu não falar sempre com grande intensidade, eu não preciso. Se eu falar com você moderadamente e colocar corretamente o meu som, ele é muito mais audível e isso não vai me cansar. Então, o que eu passaria para a população é que, para que você tenha sempre um bom aparelho funcionando, é você estar sempre atento se a tua voz se modifica no período do dia, como ela começou quando você emitiu os primeiros sons no dia, como ela está no final do dia, se você hidrata bastante o teu corpo, porque a hidratação ajuda na vibração da prega vocal, e o pigarrear é eu tirar. Às vezes a gente está com muita secreção, porque não tomamos muita água. E às vezes o pigarrear, eu estou sempre emitindo o som, é como se eu ferisse, machucasse. Então, eu preciso aprender a não tirar o mais som possível da prega vocal desse atrito. A tosse, risadas muito exageradas, isso quem trabalha com a sua voz. Agora, quem não trabalha é estar sempre se hidratando, tomando líquido, enfim, e cuidando sempre para que a sua voz não aumente a intensidade, que ela sempre mantenha. E ao levantar, antes de falar, faça sempre um exercício de vibração de língua logo no começo, porque quando acordamos, a nossa voz é mais grave, porque houve dilatação dos vasos sanguíneos. Então, a prega vocal você não falou à noite, então houve essa dilatação. Então, aumentou a massa, a minha voz fica mais grave. Pela manhã. Seria ótimo se nós pudéssemos conversar com as nossas namoradas pela manhã. Alô? A voz é muito mais grave. Mas durante o dia, vai se aquecendo o mecanismo, e aí esses vasos voltam na sua atividade normal, e aí eu começo a ter uma voz. Então, é sempre importante. Levantou? No seu banho, faça uma vibração de língua, uma vibração de lábios, ou então faça um bocejo bem grande logo pela manhã, que daí eu vou alongar toda essa musculatura, e aí eu vou estar sempre cuidando desse meu mecanismo para uma boa emissão. E aí 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 E aí